O legal que se quisesse dava pra trocar, ó. Mas longe de mim ser o Leo. Leo, como é que é o sobrenome, não lembro agora. Tu é o Vicente. Pera um pouquinho aí, deixa eu pegar um café ali. Meu Deus. O jogo não é cheio não. Tchau. Amém. 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 Esperou o celular carregar ali, pá. Voltei. Cadê tu? Já tô no final do jogo, já. Deirou já? Caralho, 180 FPS. Desnecessário. Mas o jogo não tem mais gráfico que isso, por favor. Eles andam muito devagar, né? Eu vou levantar o Paulo e o Clint. E aí roubar ele de suas costas. Vai. Vai ser nas tuas. Espera, espera. Leo. Há um campo lá embaixo. Sim. Mas parece que é vazio. Sim, provavelmente você está certo. Vamos ver. Talvez há algo a comer lá. Tudo bem. O pulinho é sempre o mesmo, pá. Você já foi campando, Vincent? Algumas vezes, quando eu era criança. Você era velho? Não, meu pai, na verdade. E você gostou? Sim. Você já estava dormindo, de um caldo e frio, de um fogo, quando você tinha um benefício perfeitamente bom. Um praia dormindo em uma sala de 9x5 com barras, mas... Você foi certo. Mas, sinceramente, por que risco? Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Não. Não foram tão criativos. Não foram tão criativos. Talvez não. Mas, ainda. Não. Sem toalhas? Bem, essa é a chave. Eu preciso pegar um fogo. Eu preciso pegar um fogo. Um pouco mais. Eu preciso pegar um fogo. 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 Hmm... Eu espero que eu posso pegar um fogo com isto. Você será capaz de encontrar um fogo lá no meio. Quase lá. Deve ser suficiente fogo. Aham Esca de espírito mais Não é ruim Não é ruim Vai pro meio, vai pro meio, pra onde você tá, os peixes voltam, porra, você tem que ir pro meio, caralho, aí ó, fica nessa ilhazinha aí, que se você for andando na água, os peixes vai fugir do seu aí, aí você fica bem na beirinha, na hora que eles passarem, aí quebra tá, sua coisa, você bateu demais, aí aí, vai passar um aí, olha, nossa senhora, nunca pescou na vida, não, com um pau, só com vários, olha o caralho, nossa, eu morri de fome, That tasted like shit, man. Well, you know what is what it is, yeah, this is and my fucking feet hurt, what about yours? I'm good. So you're a tough guy, huh, yeah, I'm pretty É que nós não temos muita escolha aqui. Sim. Por favor, o que você tem? Uma coisa que eu não fiz. Então você é inocente, não é? Bom, não somos todos. Eu também é inocente, sabe? Sim, claro que você é. E a família? Você tem alguma coisa? Sim. Uma esposa. Eu espero. Você? Eu também. E um garoto. Alex. Que colou teu cuco com o Durex? Eu me pergunto, cara. Sim, eu entendi. Esse pedaço de s***, Harvey vai ter o que ele merece. Deixe-me dizer isso. Então? Vamos lá atrás dele. juntos. Olha, Vincent. Eu preciso saber o que a sua história com o Harvey é. Ok? Ok. Eu era um cara regular. Com um trabalho de bancada. Um dia meu irmão trouxe um novo cliente. Harvey. Deixe-me pensar. Deixar dinheiro. Deixar dinheiro. Sim. Deixar dinheiro era fácil. Mas o Harvey continuou a entrar com mais e mais dinheiro. E eu não consegui lidar. Foi muito risco. Então eu disse que eu quero sair. Ele matou meu irmão. Como um alerta. Depois disso eu perder. Eu me pergunto. Eu planei matar ele. Mas o filho de uma c****** me ligou. O filho de uma c******. Eu me pergunto por o suicídio de meu irmão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, como é a sua história com o Harvey? Eu me pergunto. Isso é certeza. Eu quero dizer, o que nós vamos... Espera. Você ouviu isso? Ah, c******. Muita. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Não. Minha c******. Eu só pegue. Não se preocupe. Eu tenho que ir. Ok? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Ficou muito bonita essa placa. Viado. Sério, mano. Viado, é? Vixou a conexão vermelhinha. Ah, voltou. Essa é amarelinha. Depois do meu celular carregui. Eu tenho que instalar na live, né? Para responder os inscritos aqui. O que você impõe? Bem, como eu deveria colocar? Você é meio forte. Eu gostaria de ser forte. Deixei de perguntas. Aí os caras ficam assim, Nossa, não me respondem. Você está bem-vindo. Vai dar um follow, velho. Você sabe o que? Você é o primeiro cara que trabalha em uma banca que eu falo sem uma arma na minha cabeça. De verdade, eu sei quem são. Ninguém gosta de assistir. Espera aí, deixa eu ver. Não, não tá. Eu queria que tava levantada ali a grama. Às vezes tu vê que a grama não tá parelha com o Sean, tá ligado? É. 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 P知, Eu quero dizer, nós os cortamos ou algo Nós realmente precisamos mudar de roupas Nós não podemos caminhar assim Eu não gosto, é melhor para eles sair da casa O que você tem em mente? Veja aquele bairro lá? Sim Nós lançamos os cavalos Deixamos os cavalos? Como isso vai ajudar? Me acreditem Eles serão forçados para eles voltar Eu não sei, cara Vou soltar cavalos Subjugar 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 o casal, só para aquele Velho escroto que falou aqui, bagaçar nós Ok então A porta da frente deveria estar no outro lado Sim, vamos Vamos Ficou muito top Só falta colocar uns leds na parede agora, hein? Que gay Aí eu tenho que Subjugar Ah tá E eu faço o que? Ah, eu não vi o diálogo, eu tenho que ir por aqui também Também não Eu não vi Ficar falando de IPC Estão vendo Ele falou alguma coisa de ir pela porta da frente, não? Caraca Ele foi Entendi Ele foi Ele foi Eu tô viajando. Ah, tô com a campainha. Ah, tá aí? Oh meu Deus, é o fela da puta não tá online. Oh, Leo. Aí, boom. Tida, vira a porta pro meu primo ali. Animal. Ah, o que eu tenho que fazer, você descobriu? Já. Ficou escondido lá naquele lugar que você tava. Eu não posso ir mais perto do que isso. Ah, eu tô aqui já. Espera ele passar e ser bagaça aí. Ok, Vincent got their attention. I should find a way to ambush them. Tem que deixar os dois passar. Ele te vê aí? Não, não vai pra deixar os dois passar. Era pra ter atacado. Ele. Apertar o botão. É. É. A hora que aparece o Ben ali, o B. Bota o mouse esquerdo. Fecha a porta do Augustão. O que é que tu fez ali na frente? Toquei a campainha. Ah. Eu não posso ir mais perto do que isso. Alguém está na porta. Nós não esperamos ninguém. Cora, vem. Ok, Vincent got their attention. Eu deveria encontrar uma maneira de ambushá-los. O que ela não atirou? Você vai pagar por isso. Cuidado, honey. Só calma. Você vai ficar bem. Eles não podem sair com isso. Olha a gente. Nós não vamos te atingirar, eu prometo. Vamos pegar ela na cabeça desse cara aí. Vai deixar de ser tronja, né? Ok, vamos encontrar algumas novas roupas. Sim, e eu vi um carro na outra árvore. Nós devemos ver. Que coisa que eu posso fazer? Ah, parece que está sem bateria. É, aí tem um carro que a gente vai conseguir. Depois eu forro no carro atirando na polícia. Eu lembro. O pai já está armado. Como é que eu pego a arma? Como é que eu pego a arma? Tem uma roupa aqui. Eu acendi a lareira, não. Estou forte agora. Ah, maldito. Eu nunca realmente fui um hatman. Toma. Ah, parece melhor do que eu esperava. Essa é a primeira e a última vez que eu testo esse tipo de roupa. Ei Vincent, vamos mudar de roupas. Ainda tem os looks. Eu tô bonitão. Ai, dá. Eu podia ter como escolher a roupa, né? Podia, né? Ah, esse jogo não tem retrace, né? Não, ali nós conseguimos nem rolar muito não. Ah, eu me lembro dessas roupas aqui. Agora tem como pular aqui. Não 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 tem como pular aqui. Alguma ajuda, por favor. Ah, eu queria, mas eles não correm mais que isso, esse viado. Não tem como pular aqui. O gráfico do It's Take Two é mais bonito. Ah, mas que a bateria também. Vamos fixar e sair daqui sem tempo. Ok, ok. Tem que ter algo aqui que podemos usar para levantar o carro. Eu acho que podemos usar isso para levantar o carro. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá, primo. Vem cá, vem cá. Sai daí. É forte levantar uma caminhonete sozinho. Ajuda aqui, seu porra. Mas não aparece nenhuma coisa de interação. Eu acho que... Tá. Eu acho que é na hora de pôr a roda. Olha ele. Tem uma chave de roda aqui. Podemos usar isso para gastar em um novo carro. Parece que a bateria está fora de juiz. Ah, a bateria está descarregada. Vai ter que carregar a bateria também. Ah, o velho. Todo marrento lá, mas não tinha um carro funcionando, mano. Ah, a roda está em cima. Ei, Vincent. Eu vejo um carro lá. Vamos encontrar um jeito para chegar lá. Vai ter que vir aqui me empurrar, vai. Vem cá, me empurrar rápido. Vem cá. Quer ver que esse idiota vai fazer graça? Trouxa mesmo, cara. Vamo logo, cara. É para quem não deu para soltar daqui. Não vai ver. Vai cair no palheiro ali, pelo menos. Olha que eu tenho uma dose aqui. Eu te dou só uma bala, Plin. Vai, mo. Solta. Não, não é essa. Alba. Eu só jogo o barulho. Como é que eu desço agora? Porque é só pular aqui, né? O palheiro é duro, mano. Tudo bem, Tire. Aqui eu venho para te empurrar. Eu ia cair no duro. Vai, levanta aqui que sou mais forte. Você tem que pegar pneu primeiro. É, né? Ok. Agora nós precisamos de empurrar os dedos. Nós precisamos de empurrar o barulho primeiro. Ok, pronto. Agora nós precisamos de algo para levantar, para pegar para eliminar o suporte. Mas a bateria está carregada já. Great. O carro tem quatro ruas agora. Esse é um bom começo. A bateria estava descarregada. Parece que a bateria está fora de juice. Você lembra de onde está o carregador? Da outra vez que você não jogou. Acho que era naquele celeiro lá. Outro celeiro. A gasolina. O que é fácil? A bateria parece morta. A gasolina eu já achei. Tem alguma outra coisa aí para pegar? Não. Não é nada. Olhando aquele outro lá da ponta. Ah, é. Tem o outro. que é? Vai ser um pouco mais rápido, hein? Um boneco. O boneco poderia ser um pouco mais rápido. É. Uma vaquinha aqui. Oh, você tem um A-12 aqui, hein? Oh. Dois, rei. Oi, rei. Tem dois leos aqui no jogo. Que lixo, elleuxa. E você vai ter que vir aqui. Ah, não vai não. Que choque sou eu, caralho. Por que não deixam você ficar fora de fora em um dia calmo assim, hein? Tá, bora. Bora, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Oi, amigo. Quer um pouco de água? Jackpot. F***! Tchau, ele. Não tem como você está batendo isso. Onde? Você achou isso? Não. Não tem nada de nada aqui. Parece que essa lâmpada está rompida. Vamos ver se eu posso conseguir ela funcionar. Tô consertando uma lâmpada do nada aí. Ah, velho. Perguntando esse celular. Ele vai estar aqui, ó. Caralho, vai fazer o que lá em cima, velho? Caralho, vai fazer o que lá em cima. Não tem nada de nada. O que é que vai estar aqui? É que é uma visão incrível. É bom. Caralho, caralho, caralho. Caralho! Caralho. cortar a lenha pelo menos os cara fizeram um jogo bem interativo né lenta mas não é nesse aqui não é naquele grandão aí deve ser na casa dele na casa então ah ah ai que eu vou me aventurando aí não é uma telefone não tá ah hi is this steve no rob no Como assim, velho? Caralho, morto de fome! Ó aqui, Plinio! Vai dar um tiro Não funciona Eu não lembro onde era Eles têm algo bom Ah, essa cerveja deve ter sido aberta por um longo tempo Eu estava lá 3, 2, 1... Caralho! Tá ouvindo a música? E aí, ele aqui É! Vamos fazer uma coisa Caralho! Caralho! E aí, eu escutei Por amor da... Ah, vamos! O que é? É! É! Tá ouvindo a música? É! 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 Caralho! É! É! Difícil, velho! É! 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 Tô ganhando, hein? Vamos colocar no difícil Vamos colocar no difícil Espera aí Mas não tava no difícil não, seu? No extremo É! É! Erre tudo Caralho! Extremo! Vamos lá! Pará! Nossa senhora! Você precisa ir até aqui! Caralho! Caralho! Que amor! Ah, vamos! Caralho! Ah, Maria, não, sai fora, não é doida? Colocou no extremo? Pior que que tá rindo isso aqui Vai ser lá fora mesmo, velho Vai, ele sai de trás Mano, onde é que a gente não foi ainda? Não, tem que olhar lá na... Esse aqui você já olhou direito já, né? Olha ali pra tu ver Tem só um gato ali que quer atacar Oh, tem nada aqui, oh Um gato aí, passa aqui pra tu ver Vem cá, vem cá Aqui, oh Ah, é cortar a lenha Aqui tem um negócio de bateria aqui, mas... Passa aí dentro pra tu ver o gato Na frente e pra direita aí, oh Ah, ó, tá reto aí, reto Isso aí Não tentou te atacar? Não Não Eu, ele tento atacar, por que que é o meu gato? É esse aí, meu É isso aí? É isso aí? Lá em cima, lá do outro lado, você não viu nada, não Não, era só os pneus lá, nem tem nada Quer ir lá pra ver? Não Não tem nada Já sei, tem que empurrar a caminhonete até ali, que ele também tratou A bateria parece morta Hum Vai, vai lá na caminhonete, vai lá na caminhonete Não, do que que você tá indo aí? Aqui Não vai funcionar Vê se tem alguma interação aí Não, lá não vai voltando Aí de frente esse trator aí De frente o trator Nas suas costas Ó, apareceu um coisa aí, oh Não Ali, aí, oh Lá, oh Ah, ia arremessar, ferradura Vê aí esse negócio aí De frente o trator aí, oh Aqui a doze vai ter esse negócio, né? Vamos arrastar ela até ali Então, deve ter alguma interação pra você empurrar a caminhonete Algo assim Pegamos, sei lá aqui Parece que a bateria está sem suíço Parece que a bateria está sem suíço Tem nada aqui Não Só aqui na frente que ele tem Abre aí Ele olha, ele olha a bateria Ele olha a bateria A bateria parece morta Parece que a bateria está sem suíço Vamos fazer alguma coisa naquele celeiro da frente ali Será que não traz o fio até aqui? Não é possível, né? Tinha que pegar lá, velho Tinha que pegar o bagulho lá Caralho, mas é tão difícil assim, a gente não demora tanto no console Será que tá bugado? Vamos cortar um pouco de lixo Caralho? Você tenta dar um restart, será? Como consertar a caminhonete no A8 Caralho Cara, foi no A8, velho Meu Deus Parece que a bateria está fora de juice Vamos ver se eu interagindo aqui com alguma coisa Oh Não Consegui Consegui o que? Não Apertei com o botão esquerdo, ele tentou fazer alguma coisa Não vai funcionar Caralho Parece que a bateria está fora de juice Consegui Consegui não Mano, é alguma interação nossa por aqui, ó Tem que empurrar ela mesmo É alguma interação nossa aqui Tem que arrancar esse negócio aí, ó De trás dela Não tem condição não Eu acho que está bugado Eu acho que está bugado Aquele spawn ali atrás Eu acho que está bugado esse negócio aqui Não era para ter ficado aqui, não sei Você está vendo que ele está meio bugado aqui, ó É, você vai ter que reiniciar mesmo, quer ver, ó? Reiniciar, já reiniciar Fica Tá Vamos lá pegar aqui Porra, velho Brilho automático da desgraça Tô enxergando porro nenhum, sei lá Vai lá embaixo pegar a gasolina Já aproveita lá onde eu fui lá pegar a gasolina Vamos encontrar um jeito de chegar lá Ah, mas eu não vou conseguir pegar o pneu sozinho Mas pega aí Eu fiquei aí nessa bosta aí Pega a gasolina Parece que na hora que coisa roda Eu tenho que tá lá naquele Pau lá atrás lá Aí você arranca o toco do meio Eu arranca o toco de trás Lá ele, caralho É que é a história É, isso aí mesmo Ah, porra, mano, jogo bugado Já vou lá embaixo lá já Se ele joga aí consegue descer Não, acho que foi a gente que fez os treinos do jeito errado Aí de alguma forma... Ah, mas não era para bugar É, de alguma forma bugar A gente bugou o imbugável A gente criou um bug no jogo, velho É Aí, agora ele vai derrubar as nossas contas Eu vou chamar a gente para ser os... 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 Cadê? Você pegou a gasolina? Foi? Pera aí, não coloca a roda agora não Aí, ainda tem gás Na verdade você pode colocar Aí, ó Só que na hora que eu erguer você tem que arrancar esse toco aí, ó Pode prender a roda, pega a chave de roda lá na bancada Suas costas, do outro lado Do outro lado Do outro lado O jogo, o mouse não vinha Cadê? Onde é que eu abastei isso já danado Aí Tá aí, tire Aqui eu venho para te ensinar Hum, lá ele Se prepare Olha isso, velho O mouse é muito educado nesse jogo Seu mouse tá quebrado Está cheirado com gás Eu pergunto se vai começar Vai, cadê o pau daqui? Ó Fica de verdade Que tá em cima All right, vamos óperar isto na frente Pode usar para levantar o carro Hubo que que você pode usar para levantar o carro Ah tá tá dou o catastrophe Pera que nós possiamo usar isto para levantar o carro Me dá me dá me dá me dá Não, vai lá igual, ergue lá Na hora que cê erguer eu arranca este aqui Ergue. Ergue. Solta. Great. Ah, pô, não trancou ali agora. Pois é. Essa bosta. O que que ele trancou, cara? O que que a gente fez de errado? A gente não ergueu ali pra arrancar o toque. Eu ranquei sem erguer. Aí dá a opção pra arrancar sem erguer. Aí é foda também, né? É. O que aconteceu? Você deixou? Eu não deixei. Você deixou? Qualquer. Vamos pegar. Ele podia destruir tudo, né? É mesmo. Desceu igual, oi. Tá ótimo. Tá ótimo. É o seu folgadão aí, dando esse porro aí, ó. Pau no cu. Cable. Perfeito. Cable. Cable. Perfeito. É conectado. Tente começar a cair agora. Já viu, Trevor. Cable. Tenta, entra no carro lá. Cable. 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 Existe isso na verdade. Com o Ampli. Sim. Eu lhe disse. Você lhe fez. Mas ainda. Eu estava em dúvida. Às vezes você tem que ter um pouco de confiança em coisas, Leo. Bora, bora. Sim, bem, vamos sair daqui. Sim? Não, eu não sei. Foi um tempo atrás. Precisamos de sua ajuda agora, officer. Ok, Karida, por favor. Absolutamente. Obrigado. Estão os policiais no caminho ainda? Sim, eles vão estar aqui qualquer minuto. Ok, eu vou cuidar deles. Não, só esteja aqui. É tudo bem, só espere aqui. Eu vou estar bem. É, né? Filters, escum! Oh, porra! Pegue cobre! Você vai pagar por isso! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Caramba! Os velhos são as pernas no jogo. Ei, Vincent! Nós temos policiais vindo! Descute lá! Isso é tão mais fagioso matado. É? Descute aí, Leo! Você vai descer! Ok! Aqui nós vamos! Descute lá! Esse avião está no prazer, cara. Eu estive por ele em nossa filha! Eu consegui eles. Aqui eles viram! Descute lá, Lucas. A gente se concentra em atingir. É, mano. Eu vou guardar eles em suas costas! Caramba,速ando! E o que você pode fazer? Ok, ok. Estou tentando manter o banho! Estou cando os braços! Caralho, eu não consigo! Você está indo! Você está indo! Oh, d***! Isso vai ser tão forte! O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Que porra é essa? Achei que fazia parte do coisa e o carro me virou sozinho. Descanso. É um exame. Não vai, tá? Isso significa mais ruim. Entra o carro que ele está colocando! Outta o caminho! O que é que é? Esse cara não vai mais rápido! C'mon! C'mon, gente, que você está indo para o estupido! Ele está indo para o estupido! O estupido ainda está no estupido! Hold on back there! Just like that monkey! I can't handle anything while you drive like that! I'm doing my best over here! Oh shit! Ah, goddammit! You're okay, mister? What do you think? You drive like a idiot! I'll try my best here, goddammit! Drive better! Spock's are out! We got him now! All Unix in south for the bridge! Stop! You're under arrest! Stay where you are! Freeze! You okay? Yeah, yeah! Let's go! Come on! Get those bastards! Come on! Go, go, go! We can't stay here! Get them out of here! They're shooting to kill me! Use here on the arm! Oh shit! Vince, let's take the ball! Come on! Can I shoot? No, no, no! Leo! Come on! Come on! Go, go, go! Push! Push! I'm so scared, man! My son! No! Where the hell does this river take us? I have no idea, but the further away the better. Yeah, I guess you're right. All right. Start rowing. We need to get going. Hey, Vincent. Yeah? I think I saw something in the water. It's probably a shark, Leo. What do you mean? There are no sharks in this water. How do you know? It's sweet water. You're a clever guy, Leo. But I really saw something, though. Probably fish. Yeah, whatever. That fish. Probably salmon. You know what? You could have been a crocodile. Seriously? I don't like crocodiles. Well, watch out then. Hey, Vincent! Yeah? You think there are any bears in this water? Hey, Vincent! There are probably bears in these waters, Leo. I can't believe that. I can't believe that. I can't believe that. Looks like our peaceful blueberring is over. There are rough streams ahead. No. It's just for everyone to get to one side and go away. No. 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 A física do barco não é muito certa, tu vê? Ele vai, depois para... Nossa senhora! Eita! Para a esquerda, à esquerda! Vamos para a esquerda, vamos para a esquerda! Reto, reto, reto! Cuidado! Têm alguns raros nozamento. Fiquem pelo caminho mais difícil! Mas a gente não ia conseguir fazer a curva ali. Vem! 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 Só o caco, já. Ah, tá na metade. Não seria rápido se eu apenas saquei e saquei? Sim, claro. Tente aí. Eu só vou ficar no voo. Eu acho que nós saímos com o peito. O resto é apenas a saqueira direita. Eu acho que ele falou também, Leo. Já era já. Uma batidinha vai a metade do... Nossa! Aqui já era, aqui já era. Não é possível se aqui for pra controlar. Não é possível. Não é possível. Caralho! Eu disse esquerda! Não, já era já. Ah, não é possível. Ah, não é possível agora. Ainda bem que vai daqui, né? Ah, mas aí nós já vamos arrumando o negócio já, velho. Olha isso, velho. Ah, não, 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 não. Ah, que jogo ridículo. Ah, mano. Ah, já vamos bater já e morrer logo aí. Caralho. Caralho! Ah, não, 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 não. Acha o ponto. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vou bater! Não, não, não. É pra cima. Ah, diga. Tudo bem! Pedra! Pedra, pera! Waterfall! Waterfall! Não estamos terminados ainda! Cuidado! 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 Obrigado! Vincent! Estou vindo! Tudo bem! Pegue minha mão! Sim! Vamos! Pegue minha mão! A cena de filme aí, porra! Do Rei Leão, aí você vai e me solta! O Skar matando ele! Você está bem? Eu estou bem! Vamos sair daqui! O Skar! Nunca assisti o Rei Leão, não, cara? Já, porra! O Leão do Mal aquele lá, todo despedaçado! O que você viu, hein? Sim. Então? O que acontece agora? Olha... Eu sei o que você está pensando. Mas ir atrás do Harvey não será fácil. Eu sei. Mas eu vou atrás dele, com ou sem você. Você quer acabar morto? Eu quero ele ir embora. Ele é um morto-deleu. O mundo vai ser um lugar melhor sem ele. Você nunca me disse, Leo. O que é a sua história com o Harvey? Como é que você tirou isso? Um monte de planejamento e um pouco de sorte. Então, o que aconteceu? Tudo estava indo nosso caminho. Nós até mesmo tínhamos um cliente. Temos um morro-deleu. Mas aquele aquele morro-deleu tem outros planos. Música 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 Fica de frente, do jeito nenhum, não é? Música 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 Aqui você vai. O que você acha? É mais devido que eu pensava. É. Prazer em fazer um negócio com vocês. Você também. Dê-me o contato. O que você está fazendo? Dê-me o contato, Leo. Passa-o agora. Isso não é pessoal. É apenas negócio. Dê-me o contato. É um assunto que eu não gosto de falar, velho. Dinheiro. É. Tá ligado? Cada um confiou. Tem que perguntar. Oh, dinheiro e tal. Estou se aproximando de caras. Não, velho. Não é trem. Eu estou desculpa. Ou confie-me. Ele é o que vai ser desculpa. Eu estou fazendo as coisas de certo. Para mim. E para minha família. Prestar dinheiro é foda. Então você sabe onde o Harvey está agora? É. Eu sei um desses caras. A pessoa coloca a visada no meio, tá ligado? É. Eu já emprestei dinheiro. Tipo assim, para um amigo meu de infância mesmo. O que estamos esperando? O cara não paga. E não dava nem satisfação para nada. Vamos lá. Oh, nossa. Me afastei por isso já, velho. É. É bom que tu testa, né? Pega uma grana. Eu não tenho dinheiro. Sei lá. Seja um. Pelo menos para chegar e falar assim. Não, velho. Não tenho agora. Como eu disse, com ou sem você, eu vou após ela. Seu nome não presta, né? É. Ok. Só a memoriazinha branca agora, hein, Pena? Ok. Onde podemos encontrar esse cara de Ray? Não se preocupe, ele vai ser fácil encontrar. Mas eu preciso de ter certeza que minha família está segura primeiro. Claro. Não achei, velho. Eu queria dar as memas, porque o... Ah, para ficar igual. O watercooler, o SSD, as memórias RAM, a placa de vídeo... E o outro cooler... E todos os cooler aqui. Controlo tudo pelo... Amorante Prime. O negócio aqui da Rockstrick, sabe? Uhum. É, eu controlo pelo... O Fusion. Eu consigo colocar tudo da... Tudo da mesma cor aqui. Aí eu fico meio de comprar outras memórias e não dá igual, velho. E essas minhas aqui eu acho bonitas. Não vá muito longe, Alex. Sim. Mas não achei desse modelo aqui. O que é isso, amor? O que está errado? O que está errado? O que está errado? O que está errado? Dasgarde, eu acho. Ah, puta... Dasgarde é boa, já usei. Alex? Alex! Mas ela é 3200, mano. Não, mas tem modelo 3600 também. Será? Tem... Leo. Acredito muito. Posso te perguntar algo personal? Sim, claro. Você e a sua filha conseguimos ficar juntos nessa linha de trabalho? O que é isso? Nós sempre estivemos juntos. Sim. Você sabe, ela me conhece melhor do que eu conheço. Eu... Eu... 12. Quando eu encontrei na orfândia. Orfândia? Você pode dizer que meus pais não fizeram o seu trabalho. Eu me desculpe de ouvir isso. Não se preocupe. Eu não me lembro. Eu não me lembro de ouvir isso. Não se preocupe. Allora, guarda um cuidado para a minha família. Uma mulher e um garotinho, devolta assim. Você não conhece onde elas moram? Eles tinham que se mover enquanto eu estava dentro. Entendi. Vamos só olhar. Eu tenho certeza que vamos encontrar eles. Sim. É um filme interativo. Até agora foi a primeira cena que a gente deu tiro. Foi aquela ali agora, né? Não é como nenhum desses que ajudaram. Estou aqui com você agora. Você deveria estar feliz, eu estou ótimo por estar aqui. Você pode me dizer isso. De qualquer lugar. Vamos encontrar um filme. É ele. O que é isso aqui? Desculpe, uma pergunta rápida. Espera. Acho que é esse aqui. Sim, eu posso ver isso. Mas eu me pergunto se você já viu uma mulher de 30 anos? Com uma criança? Essa grande? Sim. Ela é alta, certo? Claro que ela é. Ela é minha esposa. Ok. Eu entendi. Ei, senhor. Eu vou limpar suas roupas por um pouco. Não, eu estou bem. Vamos lá. Eu vejo ela todos os dias. Oh, é? Onde ela é? Como você não sabe onde sua esposa é? Não é uma esposa, cara. Só me diga onde ela está. Ok. Continua abaixo da rua. Ok. Não abre a rua aqui. Ei! Eu vejo meu filho lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois da oficina. Atrás da oficina. Tá. Boa informação. Eu preciso da tua ajuda. Ei! Me ajuda. Aqui tá. À esquerda. Atrás da oficina. Espera aí que meu boneco é gordo. Dá uma sugada aqui. O que você está fazendo? O cara está mexendo em uma lata velha, né? Olha! Caralho! Velho! Que merda! Que isso, o irmão está bagaçando ali dentro do trailer. Conteúdo aqui não é para criança. Tu ouvi. Eu ouvi, tu ouviu? Eu ouvi. Você é louco. O maluco ali tá representando. Tá representando. Velho! No Xbox não tinha isso aí não. Ei, Linda! Não tinha! Por aqui! Leo! Ei! Cops. Ah! Claro! Com certeza! Tchau! Tchau! Talvez! Tchau! 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 Sim, estou bem. Ei, Alex! Olha quem está aqui! Alex! Ei, amigo! Não se preocupe, Leo. Ele está um pouco assustado. Você encontrou? Sim, ele viu isso nos livros. Ah, porra! Está tudo bem, garoto. Vem aqui. Você viu o que o papai fez com os bandidos, né? Se você não gostar de mim, eu vou fazer igual contigo. Esse é o cara? Esse é o Vincent. Prazer em conhecê-lo, senhora. Ei. Linda, eu preciso te dizer o que está acontecendo. Sim, mas primeiro, você precisa ir falar com Alex. Claro. 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 Meu Deus, errou ela. Ah, não se preocupe. Eu provavelmente deveria deixar eles em casa. Vamos, vamos falar com a mulher do cara. Entra aí. Sai fora, eu que posso mexer aqui. Partiu o pão aí. Não dá. Caramba. Ei, eu poderia usar sua ajuda. Você pode pegar algo para mim? É, você vai me ajudar. Sai fora. Você precisa de ajuda com ele. Ei, Alex. Deixe-me alone. Tem uma radinha puxada da perna desse moleque. Vem, derrubar ele lá embaixo. Vem cá. Deixa o moleque igual a você. Foge os caras. É, mas essa dar. Apesar que o joguinho é cheio de interação mesmo, né? Tem várias coisas para interagir aqui que eu nem estou interagindo. Não é? Ó. Que isso, hein? Que isso, hein? Aqui você vai, ma'am. Obrigada. Caralho. Quer começar para mim? Sim. Eu posso fazer isso. Vem cá, amigo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Alex. Ei. O que é isso? Ele ajudou. Vem cá. 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 Não, não, não. É, por causa da sua flexinha aí. Não? Ok. Não se preocupe, eu vou fixar isso pra você. Ah, vamos ver. Eu acho que eu vou precisar de um cão. Um cão. Ah, esse cão é é maravilhoso. Alex, você deve vir para lá e vê-la. E aí, eu não vou mostrar o que eu tenho que ver, né? Eu não vou mostrar o que eu tenho que ver. Você quer jogar um pouco de básquetbol? Claro, mas você sabe que eu sou melhor do que você no básquetbol, certo? Não, você não. Oh, sim, eu estou. Você consegue me ouvir ainda? Você consegue me ouvir? Isso pode ser divertido, mas talvez a gente possa ir. Oh, vamos lá, apenas um jogo? Vamos lá, Vincent. Ok, pessoal, um jogo. Estou pronto para perder, garoto. Eu vou ganhar. Ah, você sabe que eu vou ganhar. Vocês estão prontos? Oh, estamos prontos. Vamos lá. Ok. Daddy, diga para mim. Não dá para bloquear. Uhul. Eu vou também. Daddy, passe para mim. Aí. Está aqui então nessa outra quadra. Nice. Uhul. Uhul. Deixa o moleque... Toma. Deixa o moleque ao caralho. Passar a bola para o moleque. Vê que eu vou passar a bola. Pega, buddy. Deixa eu tomar a bola dele. Aí, ó. Que engraçado. É, não vou passar a bola para você não, guri. Sai foda. Aí, ó. Você está sendo amassado, guri. Desce a bola aí. Aí, moleque sabe nem jogar. Esse filho seu é um paté também. Vai. Alex, aqui você vai. Eu não sou eu, acho. Vou ajudar o Alex. Ah, que lindo. Você está bem, Alex. Realmente bem. Obrigado? Você tem que ser um pro. A gente quase foi o papo do tiozão. Eu vou fazer assim. Sim, ok. Você é um talento natural. Você é muito melhor do que nós dois. Eu vou ser a bola. Ei. Bom, você olhe para isso. Vocês parecem estar se juntando bem. Nós estamos. Mas eu preciso ir logo logo. Sim, eu sei. Eu estou apenas feliz de ver ele rirando aqui. Sim, eu gosto de ir lá. Vamos lá. Vamos falar. Então, isso é o seu casa agora? Não há muito tempo. Se os policiais nos encontraram, então o Harvey poderia também. Nós temos que ir embora. Você sabe o que? Vamos dormir. Vamos sair daqui. E você realmente acha que nós nos deixarão solucionados? Esse matéria do diabo. Como o diabo eu puder me confiar? É o que é. Essa é a vida que nós escolhemos, Leo. Vamos só lidar com isso. Sim. Eu vou colocar as coisas em baixo. Eu vou após o Harvey. Ele não vai ficar longe com isso. Ah, tem que clicar às vezes para eu acionar aqui para o cara desse jogo. Esse moleque está jogando a bola para onde? Posso bater no seu filho? Headshot! Educação, né? Tem que esperar. Acho que você dá uma sabugada no trailer aí. Espera aí que eu vou vir aqui fazer outro filho agora. Linda, tem uma ideia de onde o Ray está? Ray? O que você quer com esse c****? Eu preciso encontrar ele. Eu tenho certeza que ele sabe onde o Harvey está escondendo. Você viu ele há pouco? Sim. Ele está trabalhando com esse novo site de construção no centro. Ok, bom. Eu preciso que você tenha preparado para sair do país quando eu volto. Não se preocupe com isso. Eu vou cuidar disso. Você só se acertar para voltar em segurança, ok? Sim. Não, não me engano. Me engano. Vá em segurança ou eu vou citar o seu c****. Ok, eu prometo. Por favor, você ainda tem essa peça? Eu tenho. Wait. Eu amo você. Eu amo você, também. Eu amo você. Você viu meus shots? Sim. Você foi muito bom. Como eu disse, você foi um verdadeiro. Você acha? Hum. 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 Olha, eu tenho que ir embora agora. Você? Sim, eu tenho. Mas você se cuidar da sua mãe agora, ok? Podemos jogar mais um jogo? Da próxima vez eu prometo. Agora, vamos lá. Vamos ver. Precoce. 3 minutos. Ok, amigo. Vá para a sua mãe agora. Ok. Ok. Porque sua mãe já estava satisfeita. Hehehehehehe. Que truço. Hehehehehehe. Pichão do culá. Ameaça, 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 ameaça. O que tem que ser estilo meu, né? Vamos lá. Vamos lá. Não temos tempo para isso. Oh, oh, hey. Eu chamo os policiais. Você vai fazer o que? Ei, relax. Não se preocupe. Eu tenho isso. O que é o nome? O que você precisa de meu nome? O que é o nome? Tudo bem. É Larry. Tudo bem, Larry. Isso é como vai ser. Me, eu e meu amigo aqui. Vamos entrar lá e vamos ver o seu pai, Ray. Uma vez que fazemos isso, eu vou romper cada boneco no seu corpo até que eu obtenho a informação que eu preciso. Agora pense longa e forte sobre o que você vai dizer depois. Se não vai ser, gente, você está bem-vindo, então nós temos um problema. Espera. Você é sério? Eu vejo como eu estou brincando. Eu, eu. Bom, ok, então. Eu odeio aquele cara, então... Você está bem-vindo. Vá-vindo. Vá-vindo. Vá-vindo, cara. Sim. Nós somos amigos aqui. Ele não virou a fúria, ele só falou que eu odeio aquele carmelho. É fácil, só me perguntar. Tudo bem, Larry. Obrigado. Sim, você está bem-vindo. Eu acho que essa é uma maneira de fazer isso. Bem, funcionou, não é? Isso. Mas, você sabe, ser bom também pode funcionar também. Eu tenho certeza que isso, mas eu não posso ajudá-lo. Eu já estive assim desde que eu era criança. Sim, certo. Você provavelmente era um garoto mais caro. Não, eu não. Eu não sei o que você está falando. Relaxa agora, cara. Você está sendo sarcástico? Eu? Não. Eu estou só me honesto. Eu estou só me honesto. Você está me honesto sobre o que? Você é um garoto mais caro. Oh, boy. Ai, ele. O problema do jogo não é muito linear. Desculpa. Posso te perguntar uma pergunta? Não pode ver que eu estou ocupado aqui? Caralho, isso podia ter opção. Como é que você faça um descanso e me ajuda a encontrar o seu foreman? Eu não posso tomar descanso, agora eu vou atirar a minha assa. Ok. Vou pegar essa putada dele, que ela não tem o ramo. Eu não posso tomar descanso. Sim. Ei, aí. Você quer pegar isso? Você não pode tomar descanso. Vamos ver o que você pode fazer. O que é isso? Está peidando? Vem cá, ué. Não é suficiente. Take eles. Sim. Você está indo descanso, meu amigo. Let's do isso. Não é suficiente. 3, 2, 1. Come on, come on, come on. Nice. Take them down, take them down. Yes. Nice. Nice. Ah, who took my belt? Come on, come on, come on. Don't underage. Yeah. It's your luck. Perdi na vida real nos games. It's foda. Ha, you can't handle it. No way, no way, no way, no way, no way. No way. No way. No way. O que é isso? O que eu estou olhando para? Dipshick, você pode explicar isso? Sim, parece que você... Só espere isso aqui. É dois aqui. Eu disse que você deveria ser quatro. Não, 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 não. O que você é, um tipo de estúpido? Eu acho que você não entende. Você é um idiota. Eu, eu, não. Ei, esse é o cara. Aí, ele vai sair e correr. Ah, é isso aí, eu acho que você vai sair e correr. Ah, é isso aí. Ele está tentando sair. Take these stairs. Eu vou sair desse lado. Shitty elevador. Go faster. O que é isso aí? Stop running, dammit. Eat shit. Oh, shit. Aiai! Acho que ele não pulou as caixas, né, velho? Tome noische, aquele que se usa me ajudar não. Leo, você tirou-me, ele está do seu lado. Enfim, euראou ele! Você é o meu, Dwayne! E aí? E aí só? Oh! É! Parece um joguinho de super-herói, parece jogo do Homem-Aranha. Tá ficando de filme agora? Por que o cara tá fazendo sinal pra parar de ver? O cara foi destruído a obra dele. Ele apertou o levador lá em cima. O botão. Segue o roteiro. Seu áudio tá baixo, velho. Ele me empolgou? Onde ele foi? Tô. Eu vou matar ele. Ei, relaxa. Não precisa usar isso agora, ok? Por que eu procurar? Vamos focar em encontrar ele primeiro. O que é que? Vamos! Porra, tava correndo rapidão, agora já tá des... De jeito escroto aqui, meu Deus. Não é aqui não, velho. Não é aqui não, velho. Bora, caralho! Que bicho doce, mano. Não tem o que fazer não, mano. Agora tirou. Não tem o que fazer não, velho. Você vê ele? Não. Vai. O cara já teve que estar em casa já. Vamos olhar por aí. Ele provavelmente está escondendo aqui em algum lugar. Olha onde os caras estão ali. Onde você está, hein? Ele não está aqui. Continue olhando. Tem outro container aqui. Vamos ver. Ele vai estar dentro desse container aqui. Ei! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está aberto. Ele está aberto. É só um merda mesmo, dá pra ter derrubado o cara ali. Um, vai! Ah, cara, tá aí. Um, afinal? Não fui! Um, afinal! Um, afinal! Para só. Um, afinal! Um, afinal! Um, afinal! Um, afinal! Um, afinal! Bring it over here! What are you doing? Hurry up! Bora, cara. Ah, mas você dá sorte. Eu te jogo lá pro lado. Vamos lá, vamos lá! Você vê ele? Não! Eu não vejo ele em qualquer lugar! Eu não sei onde você foi! Continua olhando, ele tem que estar lá em algum lugar! Ei! Ele está fazendo 40 grãos! Corta ele! Sim! Vamos lá, Lee! Apenas continue movendo! Você não tem medo de cumprir! Vamos lá! Onde é que eu estou? Essa cena está muito diferente! Ei! 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 esse cara conversa. O que você acha? Guys, vamos lá. Eu tenho algumas ideias. Eu também. Vamos ver se você vai conversar ou não. Olha aí, ele está aqui a batia com a história. Olha aí, ele está aqui a batia com a história. Ei, cara, você está perguntando o errado cara. Então, você certeza que você não sabe onde ele está? Sim, eu certeza, bonehead. Espera aí, eu estou torturando, eu estou torturando. Espera, espera. Ele está chegando a verdadeira choque. Eu acho que há algo valioso aqui. Uma luz? Você vai colocar a luz em meu olho? Essa é a sua ideia? Isso vai durar. Ah! 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 Gretinha, errei só... Está dando calma... Deixa eu fazer alguma coisa... Não, espera. Ah, esse aqui é o cara. Não, ele tinha que interagir comigo. Uma sarico, uma sarico... Você vai falar ou o que? Eu não disse, porra! Sim? Como é isso? Você gosta disso? Essa carteira aqui, vamos ver Então, eu acho que isso vai fazer ele Ok, pessoal, ok Ok, você vai, eu vou te dizer o que você quer Sim? Então, comece a falar Ok, ok, calma, mano, calma Algo em Mexico Eu não sei onde exatamente, mas ele está em Mexico Ele tem uma grande casa lá, é a verdade, eu aposto Então, isso é onde o rat está escondendo, né? Sim, isso é onde ele está Não diga que eu disse Você não diga o que eu quero Ok, ok, calma, mano See you later Hey Let's go Guys Yeah Where are you going? Don't leave me here You're crazy, untie me Guys, come back Guess we're heading down to Mexico, then Yeah, we're gonna need bigger guns than this That's probably a good idea What are you doing? What does it look like? Wait, step aside There you go Yeah, yeah O conceito de... Estratégia Estratégia Obrigado Eu tenho um contato que pode nos voar para o México Bego um café para mim e lá está Está bom E eu tenho uma ideia de como pegar essas armas Eu já vou te dar uma placa de vídeo, cara Nós não podemos risco de roubar uma banca agora Traz um café Traz um café Só foi, hein, só rombo Que ferência Não vai mais ganhar a 1.060 Eu vendi elas aí Vendi para o Plinio Não, Plinio Você é doido? Não compro nada estranho, velho, não Te vendi a 1.060? Fala para ele aqui que eu te vendi Espera aí É verdade que tu vendeu? É mentira, ele vai te dar a placa Ele está zoando Ah, então é verdade mesmo O que tu falou aí, cara? Falei que é verdade Mentira, falei que é mentira Que você vai dar parte dele Ele vai me dar outra coisa Pau bem grossão Eu digo que nós fazemos isso de uma maneira fácil Vamos não nos fazer uma cena O Leo fica com a arma Ah, ele ficou com a arma, né, cara? Só para garantir que ninguém se torne Então lembrar dessa parte Eles têm que fazer Ele vai assaltar o bagulho Atrasado Eu estou saindo daqui Olha, olha Olha isso Parece uma arma, mas não É a chave para o registro Então, abre-la Você está gastando seu tempo Não há nada de dinheiro no registro Abre-la Que boas tem Matava só de raiva Mano, mas tu quebrou o fio Eu tenho ele Deixe-me ir Vincent Deixe-me ir Deixe-me ir Chega por aqui, cara Você está bem? Sim, sim, estou bem Vamos lá O que é que é que é que é que é que é Segura-se Nós precisamos de uma combinação Show-te-se Isso é o que eu vou te dar Isso é o que eu vou te dar Você está armando sua arma? É a mulher, ele sabia Dê-me a arma Mulher estava armada Ô, Plin, cheguei Tem uma arma aqui para tu Espera aí Cadê a combinação? Acho que eu tenho que questionar ela Vem cá Vamos ver Dê-me a combinação Dê-me a combinação Eu não tenho Que força fazer isso Não faça-me fazer algo que eu vou desistir Dê-me a combinação Ok Um, três, sete, sete Um, três, sete Obrigado Será que é isso mesmo? Opa, 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 opa Isso é o... Isso é o... Olha, dá para atirar Calma-se Calma-se Tem um robber que está acontecendo Vamos entrar no carro Robber o lugar Abra lá Tem duas armas Duas pistolas aqui Ah, elas são? Sim, sim, ok Você tem que fazer algo Ok, sonho, você está aqui Isso é o que você está fazendo Parece o nosso carro É E eu que estou dirigindo Oh, bota Oh, bota Oh, bota Oh, bota 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 Fim Eu vou te dar uma narigada, olha o tamanho do nariz do cara. Ok, Jasmine? Respirar perto da boca faz 100 anos. Aqui a gente escolhe. Ah, o M14. Pega bastante um palco de todas as rangers. Que isso? Atira aonde? Bala é infinita, é? Acho que é. Nossa, essa aí... Hum... M16. 1st Fire Assault. Que é muito bravo. É, mas eu quero a minha. Tu pegou as armas boas, hein? Não, eu vou pegar essa aqui. Eu vou pegar essa primeira lá. Essa daí. Ah, essa daí não é seu estilo? É o que essas armas podem fazer. Pega a M16 aqui, mas é essa aí. Vamos pegar essa aí. Não, daqui aqui. Já tô com essa aqui. Vai ficar com essa aí? Boa. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. 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 tchau, com a máquina. Não é? Caralho na laje Folgada, montou a arma pra mim e agora? E agora? E agora? E agora? Tá desconfiado ou não? A vermelhinha, a connection ali, ó A gente vai pra um hotel, Felipe Os Estados Unidos só é motel, não tem hotel não Tô ligado Ah, é a mulher? Vou ligar pra ti, será? Ei, é eu, tenho algumas informações sobre o Leo Ok, você sabe onde ele está? Eu já conheço ele Dê-me a localização Claro, mas vai causar... Não se preocupe sobre isso, diga-me onde ele está Entendi Entendi Bom trabalho Vou conversar com você depois Harvey! Harvey! O que? Eu encontrei ele O que? 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 Tem que mandar O que? O que? O que? O que? O que? O que? Eu acho que estou indo para trabalho E eu estou todo em casa Por favor, enviando um ambulância É Agora que a gente vai chegar lá ou não? Eu acho que não A gente está indo atrás do cara aí na mansão, não é não? É Ei, você pode parar por lá na mansão? Você está seguro que você pode nos levar um avião? Eu espero que sim Eu também, cara Eu não quero ir para o México Bem, lá está o seu telefone Sim Eu vou olhar para o lado Cuidado para nos levar aquele avião Eu ainda não tenho mudança para a chamada Jesus, cara Você é um buraco O que você quer, cara? Me deixe só Eu não estou sozinho Mas, sinceramente, você parece como porra Tem que pegar as moedas desse cara aqui, eu acho que é legal Ei, cara, você está morto ou algo? Me deixe de dormir para o diabo, para que eu possa dormir Para de falar com ele aí Você sabe disso? Então, o que você está esperando? Eu estou perdendo Você está bem? A guerra, cara Eu não estou perdendo Eu não estou perdendo Eu não estou perdendo Olha, eu preciso de um pouco de mudança, como é um dólar para um dólar? Tudo bem, cara. Obrigado. Estou em casa. Jesus, cara. Você é um maluco. O que você quer, cara? Mano, deixe-me alone. Ei, é Vincent. Sim, eu estou bem. Obrigado. Bem, olá, amor, querido. Eu preciso ir para um homem marido. É só o sorte. Esses amanhã. Você pode fazer isso funcionar? Você precisa de ajuda com isso? Não, obrigado. Não, obrigado. Você está certo? Porque eu sei um tricks. Olha, eu tenho isso. O que? Eu estou tentando ser útil. Quando? Obrigado. Obrigado. Eu estou tentando ser útil. 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 Mas eu preciso ir para um outro lugar agora. Ei, você não pode ir embora. Eu não estou indo embora. Mas algo aconteceu e eu preciso ir lá. Ok? Eu estou tentando ser útil. Brasil. Você precisa falar comigo. Dizem-me o que está acontecendo em sua cabeça. Dizem-me. Eu não posso falar sobre isso. Eu não sei se ele entende, eu deixei o seu olho perto. Ja, a gente deu uma espécie de espinho. Ok, tudo bem. É minha esposa. Ela é... Ai, dingue! Nós temos que sair daqui! Caralho! As armas estão no barco! Há algum tempo para isso! Temos que ir! Vamos lá! Sim! Léo! Para dar um tiro nesse cara! Léo! Me ajuda a barrigar essa porta! Vamos lá! Léo! Me ajuda a barrigar essa porta! Isso deve nos comprar algum tempo! Temos que sair daqui! Sim! Olha lá! A venta! Vamos lá! Sim, eu vejo! Vincent! Saia lá! Outro! Puxa isso! Puxa aqui! Eu vou te ajudar! Puxa! Puxa aqui! Vou te ajudar! Mano! Mano! Não é possível que os dois tem arma e não fazer nada! Os dois não tem arma! A arma está no carro! Você não viu? O cara falou! Meu boneco falou! Ai! Tem que empurrar! O cara! Toca! É um idiota mesmo! Já morreu 17 vezes! Desde que quando a gente começou a jogar! Tão que empurra o baguim aqui! Agora ele acertou! Tem que empurrar o bagulhinho aqui! O que quer ver? Ah, é isso. Nós precisamos de mover, cara! Estou estrelando agora. Nós podemos controlar o próximo daqui. Coloca lá. Vá! Não deixa de ser tojo nem, véi Que bicho Oxa, mano Eu morri aqui, véi Ó lá, ó lá, você tem que pular agora Vai, véi Vai em cima do cara lá Pô! Já dá mesmo É um freezal agora Vai apanhar de cima também Deixe ele ir, você filho de puta Eu não sei o que está acontecendo com você Mas nós precisamos acabar com o que começamos Harvey vai sempre enviar as pessoas assim Sim, eu sei Você sabe? Então por que você quer sair de repente? É minha esposa Ela está no hospital O que é o problema? Nós só tivemos um bebê Isso é ótimo Parabéns, cara Claro, é ótimo Obrigado Você não parece muito feliz Você não parece muito feliz Confira-me, eu estou feliz É apenas... É realmente complicado entre mim e minha esposa Olha, complicado ou não Você tem que ir ver seu filho O que está acontecendo entre vocês também É ainda seu filho Eu sei Você é certo Claro que eu sou Você sabe que eu sou Eu sei Eu sei Você me deu aquele avião Eu sei Eu sei Você vai ver seu filho Você vai ver sua filha Você vai virar aquele avião Bem... Eu sei Eu sei Que não! Vou jogar até essa parte. Quer dizer... Desculpa, mas... Eu... Não quero ir nessa parte. Mas... Sim, vamos ver. De qualquer forma. É uma boa coisa ver o seu filho crescer. Sim... Eu posso imaginar que é. O que está acontecendo, cara? Qual é o problema com você? É o Tamiros agora? Olha... Cara é o amor da minha vida. Você sempre queria ter um filho. Não sou seu. Temos tentado por anos. Toda vez que falamos. Foi como uma parte de nós morreu. E quando isso finalmente aconteceu... Aquele dia em que nos descobrimos... Nós nunca fomos tão felizes. Então... Tudo foi para o inferno. E eu terminou na prisão. Fala. Sim. Complicado. Meu nome do Mickey. Não há mais filhas. Se vai... Boa noite, dona. Boa noite, senhor. Como posso te ajudar? Minha esposa só teve um bebê. Oh, parabéns, senhor. Obrigado. Então, uh... Que caminho para a maternidade? Só, uh... Pegue o elevador para o topo, e então siga os sinais. Obrigado. Ah, bora pra R6. Tá, então salva aí. Ah, na real não tem como salvar. Já salvou, acho. Já salvou, né? Já. Pelo galera da live, foi mais um... Leo, oi amor. Cara, não me chama assim. Cê sabe que eu não gosto desses... Desse tipo de coisa. Eu sou de ninguém. Eu não sou de ninguém, cara. Eu não sou um objeto. Ai... Ai... Ai...